Hoje o vídeo é sobre a jovem atriz chilena Isidora Bibes, que apesar de suas origens, estourou mesmo no México, onde ficou conhecida pelos seus personagens nas novelas. Isidora já esteve em grandes sucessos da Televisa, como Em Meu Coração É Teu, trama de 2014, onde a atriz deu vida à pequena Alicia e trabalhou ao lado dos atores Jorge Salinas e Silvia Navarro. Em 2021, Jamais Grandinha esteve em Sinusdation, interpretando Miranda, e trabalhou ao lado de Mayrin Bidjanueba e Alexis Ayala, que interpretaram seus pais Alice e Sérgio. Agora mesmo vamos saber um pouco mais sobre Isidora Bibes, fatos e curiosidades que talvez você não conheça sobre ela. Peço antes que você faça a sua inscrição no canal e bem ao lado ative aquele sininho, sabe? para ir recebendo as nossas notificações em dia. Apesar de ter nascido no Chile, ter pais chilenos, Isidora Bibes cresceu mesmo no México. Foi lá que ela foi aprendendo tudo. Mas isso não significa que o Chile tenha ficado no passado da atriz, e que seja a página virada, muito pelo contrário. Sempre que pode, ela viaja para o país natal, tira férias no Chile, com tudo que tem direito. Quando tinha apenas um aninho, Isidora se mudou para o México com os pais. Isso teria sido motivado pelo trabalho de seu pai. Isidora já diz que pertence aos dois países. No México, ela cresceu, é onde ela vive com sua família chilena. Ela confessou que ainda mantém todos os costumes e hábitos chilenos, e que quando viaja ao Chile, acaba sendo algo incrível, já que é lá que estão seus tios, seus primos, amigos e os avós. A atriz confessou que a sua avó gosta de assistir às novelas chilenas, e que sempre a convida para ver elas também, e que seria um grande prazer algum dia participar de alguma produção de seu país natal. Mesmo com tantas coisas boas no Chile, viver no México foi também um grande presente para a jovem atriz no que se refere à profissão. Para ela, chegar ao México acabou ajudando demais, já que o país é simplesmente uma grande fábrica de muitos artistas e muitas oportunidades também. Um dos motivos que fizeram Isidora Bibis buscar a carreira de atriz foi fazer as pessoas felizes. Isidora gosta muito de fazer rir, fazer chorar e sentir o que ela sente através da tela. Isso simplesmente a deixa fascinada. Com apenas oito anos, parece que ela sabia muito bem o que queria profissionalmente, já que ela implorava aos seus pais para que a levassem para o Centro de Educação Artística da Televisa para que ela pudesse fazer um teste na área infantil da escola. Isidora chegou a acreditar que aquela tentativa não daria certo, não daria resultados, já que ela estava concorrendo com mais de 5 mil crianças e somente 40 delas seriam aprovadas. Quando Isidora Bibis foi selecionada no CEIA, ela nem sequer pôde acreditar. Atuar sempre foi o sonho de toda a vida dela e foi algo tão grande dentro de si e que a atriz até confessou que nunca sequer pensou em um plano B, já que ser atriz era o seu único sonho e objetivo profissional. Isidora confessou que além de atuar também já chegou a desejar ser cantora, mas que logo percebeu que não tinha vocação para cantar e decidiu mesmo investir na interpretação. Com apenas sete anos, ela já participou de um comercial e ali teve mais certeza do que queria fazer. Depois de estudar no CEIA, após dois anos, ganhou a sua primeira personagem na TV, A Alícia de Meu Coração É Teu, de 2014. Entre 2016 e 2017, participou também da novela Despertar Contigo, onde interpretou Rosália. Em 2021, quando interpretou a jovem Miranda em Sinusdation, a atriz chegou até a falar sobre as semelhanças que aquela personagem tinha com ela própria. Isso mesmo, o papel de Miranda em Sinusdation se parecia muito com Isidora. Na trama, Miranda é filha caçula do casal Carrança e se sente diferente de todos e na escola sofre muito com o bullying, pelo seu jeito diferente de ser e tem uma dor interna. Isidora Bibis já revelou que quando ela estudava, chegava a ser rejeitada por suas colegas. Isidora era tipo a estranha, a diferente, a atriz. E isso, as outras meninas não gostavam e não aceitavam de jeito nenhum. Essa experiência de bullying que sofreu na vida real foi algo muito traumático para Isidora Bibis, que contou em uma entrevista que interpretar a Miranda era como trazer aquele passado de volta, voltando para aquela solidão que sentia na escola com o bullying. E por causa de ter vivido essa experiência e já estar acostumada, Isidora revelou que essa parte da interpretação acaba saindo bem natural. Viver essa experiência real de bullying foi algo muito grave para a atriz, já que a mesma considera como a pior fase de sua vida. Comer sozinha nos recreios, escutar como falam dela, como gritam coisas para ela é horrível. A atriz começou a usar também as redes sociais de uma forma bem positiva, dando conselhos de amor próprio para garotas que sempre contam à atriz sobre seus problemas. Isidora Bibis já revelou que desde criança sempre teve a opinião de que a escola não poderia deixar de oferecer aulas de saúde mental também, de autoestima, já que tudo isso vai fazer com que todos os jovens cresçam com menos problemas e que o falar com alguém é algo de muita importância. Esse tipo de conexão que ensine como nos amar a nós mesmos. Além das semelhanças de Miranda com Isidora Bibis em relação ao bullying, a atriz revelou que essa personagem tem muito mais dela também como fato de ser explosiva, muito intensa, muito dramática e muito feliz. Ainda falando sobre sua personagem Miranda, que na novela é irmã de Gonçalo, Na vida real, ela iniciou um romance com um ator que interpreta o seu irmão, Carlos Said, que dá vida a Gonçalo. O romance começou mesmo nas gravações de Sinosdation e os atores começaram a demonstrar o carinho um pelo outro já nas redes sociais, demonstrando que são bem apaixonados. Você que vem acompanhando a vida e carreira de Isidora Bibis e vem assistindo as suas novelas, me conte, tem algum personagem preferido dela? Alguma novela que ela fez que você mais gostou? Conte tudo abaixo nos comentários e compartilhe o conteúdo com seus amigos e colegas. Continue aqui mesmo e assista mais vídeos do canal Temos Muito Mais do Mundo Mexicano pra você bem aqui. Beijos pessoal, até a próxima! Tchau!